Hoje eu vou conversar com duas booktubers que já conquistaram o coração de milhares de seguidores. Elas dão dicas quentíssimas de leitura, encantam com suas histórias e são responsáveis pela formação de leitores em todo o país. Então fique ligado que esse programa tá uma delícia. Está no ar o seu, o meu, o nosso, educação. Minhas convidadas são as booktubers maravilhosas, salve, salve, Thaís Medeiros de Lima, que tem 21 anos, estuda engenharia civil, é escritora e já conquistou 25 mil seguidores. Rafa Fustanho, que é jornalista, é escritora, é bookaholic. Gente, nunca tinha ouvido isso, bookaholic? Muito chique. Coisa de internet chiquérrima, cinéfila, blogueira literária e tem quase 20 mil seguidores. E Mayara Cardoso Machado, estudante de engenharia civil e fã zoca das booktubers. Muito bem-vindas ao programa. Vou começar com uma pergunta super facinha. Como é que começou essa paixão pela literatura? Porque quando vocês começaram não tinham booktubers. Vocês são aí as primeiras da leva. Como é que foi isso? Como é que começou esse gosto pela literatura? Eu comecei na escola. Eu tinha acho que 11 anos, se eu não me engano, e a professora pediu para a gente fazer uma redação que tivesse algum tema de algum livro. Aí eu li o livro da Talita Rebouças. Isso foi tudo por um feriado. Eu li o livro um dia. Eu nunca tinha lido nada. Aí eu li e fiquei apaixonada. E você, Rafa? Eu lembro bem. Eu tinha 11 para 12 anos. Era de um colégio católico muito rigoroso. E ele... E tinha aula de português muito, muito difícil para mim. Aí a professora falou, olha, para você tirar nota boa, eu vou deixar você... Eu vou te dar um livro, vou te indicar um livro na biblioteca. Você tem que fazer um trabalho para mim apresentar para a turma. Super fácil, né? E me deu, você tem um final de semana para ler. Ela me deu, aliás, livros do campo do Érico Veríssimo. E na hora eu pensei, ai, minha mala. Como é que ela me dá um livro desse para ler o final de semana? Imagina, eu vou perder tudo o que eu fazia. Eu não lembro nem o que eu fazia, mas tudo bem. E aí, quando chegou na segunda, eu tinha lido duas vezes no sábado e no domingo. Eu me apaixonei tanto por aquilo que minha mãe falou, gente, como é que você está lendo? Sai do quarto. E uma coisa que a gente comentou muito aqui na educação é assim, como é que as pessoas começam a gostar de ler, né? Muitas vezes na família, deixando livros próximos para a criança ir lá tocar. Como você esteve isso ou foi realmente a escola que deu o peso maior? Foi a escola. Meu pai sempre me incentivou muito. Eu posso reclamar assim do meu pai e da minha mãe, porque eles me levavam no shopping, mas era na livraria que meu pai deixava que eu comprasse algum livro. Então, eu lembro disso. Lembro disso. Lógico, dá o boneca, dava tudo, mas tinha esse incentivo à leitura. Sempre teve. E apesar de meu pai não ser uma pessoa que curta ler. Mas ele achava importante para mim. Então, ele sempre apoiou muito. E toda vez que eu pedia livro, ele dava. O boneca pode ser que passava na tapa, mas não era. Se era livro, ele incentivava de jeito nenhum. Maiara, como é que foi para você o início dessa paixão pela literatura? Desde pequenininha, minha avó, ela gosta tanto de ler quanto eu. Então, eu sempre agi lendo muitos e muitos livros. E eu queria ser como minha avó. Se minha avó está lendo, eu quero ler também. E aí, a minha mãe ia em banca de jornal coisas acessíveis perto de casa. A gente, onde a gente mora, não tem muita livraria, essas coisas assim. Então, ela ia até às bancas. Eu comprava jornal, comprando jornal, ganhava um livrinho, alguma coisa assim. E desde pequena, eu fui livro, 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 porque eu queria ser igual a minha avó. Se a minha avó está lendo, eu quero ler também. Que figura bacana. Eu comprei ser a minha mãe da sua avó. A ideia de fazer um canal no YouTube falando sobre livros. Como é que surgiu, pessoal? A Isa? Quem começou primeiro? Eu, né? Bom, eu na verdade comecei em 2010, porque ele era vinculado com o blog. Ele é até hoje vinculado com o blog, né? Que é uma ferramenta blog e tal. E eu, como eu coloquei no ar, não sustentava, na época, o modelo de vídeo que tivesse, na verdade, mais de dois ou três minutos. Eu acho que era isso. E eu comecei a fazer entrevista com autores. Eu sempre gostei muito de entrevistar autores. Então, eu ia na tarde autógrafo, eu fui fazer um vídeo ou internacional ou nacional. Eu entrevistava e depois queria botar vinculado. E naquela época, o YouTube estava muito pequeno ainda. Você colocava... Você usava algumas outras ferramentas, mas era mais YouTube. Aí eu criei, comecei a colocar lá e deixava o link para a pessoa entrar. Ainda nem tinha ainda. O que tem hoje é que você pode entrar no blog, né, Chico? E aí você já vê o vídeo, clique e assiste ali dentro, né? Então, muitas pessoas não deviam utilizar e aí eu comecei a utilizar. Então, mas gravar vídeo mesmo com resenha, por exemplo, isso começou mais em 2013, 2014. Antes era mais cobertura de evento. Foi uma evolução, né? Foi. Eu comecei a perceber que isso tinha. Esse clique deu na sua cabeça como? A gente começava a pedir. Porque o pessoal mais antigo gosta muito de ler. O pessoal mais... E aí a gente pega um público muito grande. Você pega desde a menina que é a filha da moça de 40, né? Da mulher de 40, que já tem 12, 13, começa a acompanhar teu canal porque a mãe acompanha, né? E aí você pega o pessoal de 20, que às vezes pode gostar de ler. É incrível, mas assim, você acha que a pessoa que acompanha o blog, ela vai gostar só de ler. E não é. Ela gosta de assistir vídeo também. Então, a gente tem que agradar os dois públicos. Então, eu nunca terminei com o meu blog, mas eu mantenho muito mais atualizações hoje em dia. O blog é diariamente e no YouTube é dia sim, dia não, né? Porque eu falava... Eu acho que vocês acham... É porque, assim, vocês evitam spoiler, obviamente. E o pessoal assiste porque quer dica de livros mesmo. É esse o intuito, assim. Não sei que livro eu vou comprar. Vou lá para o canal da Rafa, vou para o canal da Thais, vou ver qual livro que eu vou comprar. É por aí. É, a gente tem parceria, na verdade, né? É, a gente recebe para poder falar sobre os livros. A gente recebe os livros para falar sobre eles. A gente recebe antes também. É, a prova, a prova. Até dos autores também, diretamente. Que é o quê? Que é para dar... Não chega a ser um spoiler, mas na verdade é para dar aquele teaser de que... Ah, nossa, lá, ela já leu, ela gostou. Então, isso funciona muito. Tanto que a gente costuma receber prova de livro que ainda nem foi com gráfica. Olha que barato. É, então é só um diferencial, assim, muito bacana de ser blogueira que você recebe antes, ou você tem aquele material na mão antes, ou exclusiva mesmo, né? Sim, isso que eu ia falar. Jornalista, assim, exclusiva, só para vocês. Não, ele tem um grupo que eles acham que realmente vai dar resultado. Eles mandam para a gente, perguntam, geralmente, se a gente quer ler, se a gente tem interesse, se a gente tem tempo também, né? Porque às vezes a gente não dá tempo. Imagina. O pessoal que segue vocês tem mais ou menos que faixa etária. É, eu sou bem adolescente. É o meu não. Bem jovem. O meu, é. Não, na verdade, eu tenho um público que, foi tão engraçado, quando eu lancei o livro, eu fui para um público, descobri que eu tinha um público de escola, de 11 a 12 anos. Eu nem sabia que eu tinha, porque eu não comentava nas coisas, curtia, mas eu não sabia. A gente não vê a idade das pessoas. Sim, sim. E quem vai nos eventos que eu faço, né? Que eu tenho evento na livraria, eles geralmente, eles são pessoas de 20 a 30 anos. Então, eu achava que aquele era o público realmente que me acompanhava. E eu comecei a ver que vai desde o pessoal de 11, tem gente de 50 anos que fala, ah, vou dar para o meu neto. Tem gente, sabe? Tem o senhor que sempre me acompanha. Você fala mais de livro infantos venil? Faz a gente falar de livro. Ou new adult? Eu falo mais de new adult. Maiara, como é que você vê a importância dos booktubers? Você que é fãzota, como é que você vê isso? O que isso significa na sua vida em particular? Assim, hoje em dia é muito difícil. Antigamente, quando a pessoa queria comprar um livro e não sabia qual era, ela ia na livraria, pedia para o livreiro escolher alguma coisa. Hoje em dia ela não sabe o que ler, ela vai para o YouTube. Ela vai tipo, ah, gostei da capa desse livro. Vamos ver o que estão falando sobre esse livro. Hoje em dia, quando eu estou na dúvida, é muito difícil eu comprar algum livro sem que, ah, ninguém falou nada, eu vou comprar cega. Você consulte, eu sou esmagas. A Thaís, inclusive, ela falou tão bem de um livro que eu estava, tipo, desesperada, não comprei na Biennale, eu tenho que comprar. Aham. Ela fala lá, o Rolê Carroça. Ah, ela fala quase todo o vídeo, entendeu? Eu vou pegar uma bota, vai fazer a resenha. Então, gera isso. Você nem queria o livro. Mas você assistiu a resenha, a pessoa falar, ela te vendeu tão bem aquele livro, que, do nada, você simplesmente precisa ler aquele livro para ontem, assim, você precisa ler aquilo. Que bacana. E aí, é sempre assim, você tem esse hábito desde quando? Desde as consultas que nasceu. Eu conheci a Rafa em 2014, então, daí, assim, tipo, já canal, YouTube, blog, YouTube. Ela me acompanha muito, eu posso dizer. Todos os eventos, todos, assim, a Mayara é uma pessoa, assim, que quando eu tenho alguma dúvida, a gente tem uma intimidade tão grande hoje em dia, assim, ela, o Júlio, se eu esqueci de alguém, eu vou me matar. Mas, é, tem um grupo tão grande, que está até no agradecimento do livro, que, inclusive, quando eu tenho algum errinho, tipo, hoje, hoje eu estava lá, no meu trabalho, eu trabalho como profissional de RH, né? E aí, eu estava lá trabalhando, subi uma notificação, que era do Júlio, que era nossa amiga, falando, Rafa, tem um errinho na publicação. Eles me acompanham, eles me ajudam muito, sabe? É controle de qualidade. Muito bom, assim, então, para mim, o tempo, né? é zero, né? Então, para mim, ter eles, assim, é muito bom. E, assim, quando eu chego no evento, quando eu vou fazer qualquer coisa, ou quando eu vou publicar qualquer coisa, eu sei que eu vou ter audiência deles, eu sei que eu vou ter o apoio deles, então, assim, é um grupo seleto, assim, que realmente é importante, gente. Porque a gente acaba fazendo o nosso trabalho para a nossa audiência, não é isso? Não é para a gente ficar lá, ah, eu estou me vendo, ah, eu quero me ver de novo. Não é isso. Não é para a reita, né? A reita, ele quer. A gente está dividindo isso. É legal compartilhar. Muito mais legal ainda, você ter a pessoa ali do teu lado, esse contato nos eventos deve ser muito bacana. É uma delícia. É muito bom, assim. Eu sou muito grata a todo mundo que me acompanha, a todo mundo que fala, nossa, Rafa, você merece. Cada coisa, assim, que eu mostro, né? Seja no Instagram, seja no Google, eu falo, ah, aconteceu isso, ganha essa parceria. Eles sentem como se fossem deles, assim, sabe? É muito bacana. Vocês imaginavam, quando vocês começaram, vocês iam chegar onde vocês chegaram? Vocês tinham essa meta? Não, vou começar hoje a postar vídeo, eu quero realmente ter uma audiência e tal. Foi uma coisa mais de brincadeira? Ou foi uma coisa que tinha meta, mas de repente em algum momento aí no caminho de vocês, vocês surpreenderam com o tamanho do negócio, que de repente não esperavam que fosse, assim, prosperar tanto? Como é que foi isso na vida de vocês? A gente vai começar agora, que está no finalzinho desse primeiro bloco, vamos continuar no outro. Mas eu quero uma palhinha de vocês. antes de chamar o intervalo. No meu primeiro vídeo no meu canal, fiz a resenha de um livro que era lançamento. E esse vídeo teve mil visualizações. Nossa, que legal. Vamos ver, foi numa rede social que não foi no YouTube, foi no Facebook? Foi no YouTube, mas eu postei também no Facebook. E aí no Face teve as mil visualizações. Nessa época você tinha quantos seguidores no YouTube? Nenhum, foi o meu primeiro vídeo. E no Facebook eles chamam para o YouTube. Tudo que a gente for postar, a gente tem que postar em todas as redes, porque não são as mesmas pessoas. Tem gente que tem horror de Instagram, tem gente que tem horror de YouTube, tem gente que tem horror de Facebook. E a gente tem que postar em tudo. Então, às vezes, um vídeo já não tem tempo, é bloqueado onde eu trabalho, tem essas coisas. A gente posta no Facebook e também demora mais para terminar. vocês fazem um compartilhamento para o Face e a pessoa vai direcionando o canal. Eu boto um trecho. Eu boto um trecho. Eu boto um trecho. É, faz uma chamada de um trecho que a gente acha que é chamativo mesmo. A gente já faz um trecho. Tô aprendendo, hein, gente. Eu tava fazendo uma aula aqui. Não vou enganar vocês, não. Rafa, como é que foi pra você? Você tava esperando? Não tava? Dá só uma paninha pra eu chamar aqui o intervalo. Eu, na verdade, eu já fiz pensando em fazer um programa de incentivo à literatura. Então, tá bom. Então, segurem aí. A gente vai pra um breve intervalo e volta já, já. Não desgruba. O booktubers se popularizou no Brasil em 2015. Esses profissionais dão dicas, fazem comentários sobre obras literárias e tudo que envolve o mundo da literatura. E como a gente sempre está ligado pra trazer o melhor pra você sobre tudo que envolve o mundo da educação, porque educação é viver, estão aqui comigo as booktubers Thaís Medeiros de Lima e Rafa Fustanho e a fanzoca delas, Maiara Cardoso Machado. Então, gente, a gente tava falando do início aí de como vocês conquistaram o número de seguidores. O pessoal aqui da minha equipe ouviu quando vocês falaram ah, 20 mil, 25 mil seguidores, como é que faz pra conquistar tanta gente? E aí, antes de vocês responderem, até uma coisa que a gente tava conversando aqui no intervalo, porque esse problema não é assim mesmo. Não é nada engessado, não. Vocês estavam falando, poxa, mas a gente não pode se comparar a um youtuber. A gente tem milhões de seguidores e tal, porque infelizmente a gente não vive num país de pessoas que leiam muito. Vocês têm um papel fundamental nisso aí? E quero exemplos também de casos de pessoas que não liam e começaram a ouvir vocês. Mas vamos começar pelo número de seguidores. Como é que foi essa conquista aí do número de seguidores pro canal de vocês? O meu aconteceu que antigamente, quando eu comecei o canal, eu sempre procurava resenha de livros. Um canal que fosse só de resenha. Se você botar no YouTube, você quase não vai ver canais que façam só resenha. Sempre tem alguma coisa a mais. E eu queria um canal só pra resenha. E eu comecei a gravar muitas resenhas. Era resenha, acho que três resenhas durante a semana. E o pessoal começou a ser fiel às resenhas. Elas sempre estavam vendo. Mesmo que eles não conheciam o livro ainda, nem tinham ouvido falar, eles viam resenha pra saber o que eu tinha achado. E as pessoas realmente gostam de resenha. E aí foi meio que no boca a boca. Você acha que rolou isso? Ah, pô, eu tenho um canal assim, assim, sabe? Porque como fazia? Porque assim, qual é a dúvida do pessoal? Na internet é um mundo de informações. Não é isso? E aí, como é que acha o teu canal se você não te conhece e nunca ouviu falar de você? Como é que ela acha o teu canal? Existe uma forma de fazer uma publicidade dele, de atrair pessoas pra ele? Eu uso muito o Instagram. Na verdade, eu comecei com o Instagram. Eu tenho hoje, acho que 12 mil seguidores no Instagram e os meus leitores vieram de lá. Porque eu sempre postava fotos dos livros com alguma frase e as pessoas gostavam daquilo. Aí ele é super criativo, né? Muito lindo. É, pra investigar o leitor, né? Você bota uma frase, a foto e a pessoa se identifica e compra. E você, Rafa? Olha, eu venho de tudo, assim, né? Venho por causa dos eventos que eu apresento, né? Eu faço muita mediação de autor em bate-papo, em livraria, faço em bienal. Então, as pessoas já me conheciam disso e aí começava, eu falava, eu dava o marcador de livro, né? Comecei assim, né? Dando em fila, de autógrafo e tudo. E aí começou a crescer. A minha rede maior hoje em dia é o Facebook. E ela, claro que ela espelha para todas as outras redes, né? E no canal eu sou mais aberta, mais aberta do que a Thaís. Porque eu tenho uma preocupação muito grande de fazer vídeos de cobertura de eventos. Eu gosto muito disso. Então, eu sempre... Eu sou a pessoa feia jornalista, né? De entrevistar. Então, eu estou sempre fazendo. Mas eu faço também que nem ela faz. Eu faço resenha. Muito diferente, não. Você faz entrevista, eu faço resenha. As pessoas gostam disso. Elas têm opções, né? Quer dizer, eu começo aqui ouvindo a Thaís, daqui a pouco vou ouvir a Rafa. São formatos diferentes também. E como é que vocês selecionam os títulos que vocês vão falar? Eu falo muito de livro. Eu gosto de todos os livros. Eu leio Hot, leio Infanto Juvenil, eu leio tudo. Mas tem um tipo que eu gosto muito que é de Segunda Guerra. E eu acho que muita gente que está estudando isso vai lá e assiste e bota Ah, mas eu quero na minha prova e eu respondi de outro jeito. É muito engraçado isso. E aí, na hora de título no YouTube, tem umas coisas que não pode monetizar. Que monetizar é quando a gente ganha dinheiro em cima daquele vídeo. Eu vou explicar para o pessoal que está assistindo e a gente não sabe. Monetizar é quando a gente exatamente consegue ganhar dinheiro em cima do vídeo. Que são inseridos anúncios, né? Ou no meio, ou no final. Enfim, no meio, no final. E aí, Segunda Guerra não pode. Por exemplo, o diário de Anne Frank não pode ser... Eles... É porque assim, quando você vai anunciar alguma coisa, se quiser bater uma empresa de refrigerante, eu quero anunciar. Tem algumas coisas que são consideradas as tragédias que não podem ganhar dinheiro em cima. De acordo com a lei do YouTube, né? Então, não pode isso. Não pode. Todas as minhas resenhas de Estado Islâmico, já fui... Vai várias vezes para análise do YouTube, depois retorna dizendo que não tinha... Porque eles têm medo, eu acho, de eu fazer, sabe, apologia. Sim, sim, entendo. Então, eles vão para uma análise, demora um tempo, assim, tipo, uma semana, às vezes, eu fico sem o vídeo no ar, já sei que eu vou passar por isso. Então, todos os vídeos que eu falo de segundo... Tanto assim, que eu até tirei do ar a resenha do Mein Kampf, que é o Minha Luta, do Hitler. Porque eu fiz, achando que as pessoas tinham que ler para não repetir os erros. Sim. Mas, várias pessoas foram denunciar o vídeo dizendo que o livro era proibido no Brasil, que eu não podia falar. E assim... É a patrulha, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz querendo um bem, né? De forma alguma que eu sou a favor do que eu falava. Mas, é... Mas eu vi que era uma coisa tão polêmica que aí eu realmente tinha ido ao ar e eu não voltei. Mas eu do Estado Islâmico eu voltei, era assim, o problema também. Mas deve ser uma coisa difícil, porque, por exemplo, a gente usa a Nona Sinfonia na vinheta do programa, que é domínio público. Sim. E, às vezes, o YouTube encrenca, às vezes, pega, assim, e manda mensagem, olha, proteção de direitos autorais. Eu falo, gente, mas que direitos autorais? Você tá aí em domínio público. Você também já teve essa censura, assim, de alguma coisa? Nunca aconteceu com você? De você falar alguma coisa, assim? Não, eu nem recebi as críticas. Não, eu não recebi as críticas. Não, eu não recebi as críticas. Quando alguém chegava, ah, sua isso, sua aquilo. Como é que vocês lidam com isso, assim, internamente? Olha, tem uma frase que... Não é minha, lógico que é, mas que eu sempre ouvi que é, só tem hater quem faz sucesso. É verdade. Porque ele queixou pra cachorro muito. É isso aí. Mas, você introspectou isso? Ah, eu sou muito nervosa nessas horas. Assim, eu... Lógico que eu filtro que eu vou responder, né? Porque eu entendo que eu tô ali numa situação que eu... Não sou só eu, Rafaela. Eu sou ali uma pessoa que tem um monte de seguidor que espera que eu tenha uma postura. É... Eu tenho uma história com a Mariana muito engraçada. Eu tava na fila de autógrafos. E tudo meu é muito de bonequinho, muito fofinho. Apesar de eu andar assim com roupa escura, a bonequinha do blog é toda rosinha. E aí, eu fui falar alguma coisa com ele. Eu falei, fala mesmo, gente. Não todo mundo fala, né? Então, assim, não todo mundo, mas eu costumo... Às vezes, se eles falam coisa, eu tava nervosa ficar com a fila, tava demorando. E aí, quando eu virei, tinha umas meninas atrás de mim com uns olhos desse tamanho, lembra? Aí, eu... Eu tava muito espantada. Muito espantada. Foi assim, a Rafa, eu sou... A Rafa da menina contava livros, eu falei, só... Ela jogava a palha do gatinho do Shrek, né? Aí, eu falei, o que que foi? Aconteceu alguma coisa, só se fala palavrão. Aí, eu comecei, eu me conheci a palhação. Vez, né? Qual foi a tua resposta? A minha resposta, na verdade, foi... Poxa, gente, vocês estão na fila da Kefra. A Kefra fala palavrão o dia inteiro. Eu falei, então... Ah, mas dela, eu já espero. Eu falei, ai, meu Deus. Gente, até hoje, eu nunca vou esquecer. Eu na redação, e aí, eu falei palavrão, falei palavrão, eu falei inglês. E aí, a filha de uma colega, jornalista também, pequenininha, tinha você falando palavrão. Eu falei, não, não falei palavrão, não. Ela falou assim, com aquele olhão, assim, o olhão assim, e a pupila de lado. Eu não falei nada. Inglês, mas falou. A Dona Dias já estudava inglês, e... Não, ela não estudava, a gente não aprende isso no curso, mas já se ligava, ia ouvir os filmes, sei lá o quê, e já tinha ouvido. É uma mancada, né? E aí, vamos falar da diferença do Booktube, é para o Youtuber, né? Que tem milhões, e eu comecei em bloco falando isso, milhões de seguidores. Vocês falaram no intervalo, Daniela, não dá para ganhar dinheiro com isso, para viajar e fazer essas coisas todas. O trabalho de vocês também traz muita gente para a leitura. Eu queria que vocês contassem alguns casos de pessoas que antes não liam e que por causa do trabalho de vocês, começaram a ler. Eu tenho um caso que eu recebi um e-mail de uma senhora de 80 anos de idade, ela falou que tinha muito tempo que ela não lia nada, aí ela viu um vídeo no meu canal e pegou um livro meu e o livro é Hot, ela adorou, ela mandou um e-mail toda emocionada, falando que estava muito contente, que ela tinha encontrado alguém que tivesse feito e ela lia de novo. Porque muitas das vezes a gente tem um gosto pela leitura, mas o nosso dia a dia é tão corrido do que a pessoa acaba não lendo. Então foi isso que aconteceu com ela. Ela chegou e falou ó, eu adorei e agora eu não falo mais de mim. Você, Rafa, tem algum caso assim que você sabe de uma pessoa que não lia e começou a ler vendo seus vídeos? Ah, tem. Tem pessoal assim que às vezes pega e fala ah, eu não tinha me mostrado muito desses livros assim, aí eu li e você fala com muito entusiasmo que eu comecei a ler e é verdade isso que você falou isso é muito gostoso, né? Eu faço muita palestra em escola e quando eu vou nas escolas os professores falam nossa, mas como é que isso é contor? Eles não pegaram meu celular durante uma hora e ficam muito felizes assim, né? E depois eles começam a seguir e falam nossa, eu tô lendo esse que você indicou então eu li seu livro eu adorei nossa, não tem coisa melhor assim, sabe? Não tem dinheiro que pague, né? essa questão do dinheiro e eu acho que é muito importante frisar essa que é a diferença do YouTube pro BookTuber se eu te falar alguma coisa errada eu me corrijo mas o YouTube ele ganha muito dinheiro então quando você entra ali não são todos, claro mas ele tem a certeza de que com quanto mais seguidores ele tiver ele tem uma monetização ou tem anúncio ou tem empresas investindo ah, vamos fazer uma viagem vou levar você até Londres e tal o BookTuber hoje em dia o que tem mais seguidores eu posso estar errada mas que é o que eu tenho a gente tem 300 mil esse é um número muito baixo pro YouTube o YouTube lida por milhões o Maqueta que eu vou te falar tem 11 milhões 10 milhões o Whindersson Nunes tem 20 milhões né? então assim milhares que a gente tem é um número grande pra quem fala só de livros né? e aí você não ganha muito dinheiro com isso o que que você ganha? é amor mesmo, sabe? é receber livro é fazer um evento que sentir esse carinho do público quando muito as BookTubers elas viram autoras e aí sim começa uma remuneração né? eu queria que você mostrasse os livros inclusive um você escreveu em conjunto com a Thaís com a Thaís não é isso? mostra esse primeiro e nele tem uma frase muito bacana mostra aí a frase dê pra gente qual é a frase nossa eu gosto da leitura eu gosto da leitura essa aqui eu não acredito em pessoas que não gostem de ler acredito que existem pessoas que ainda não tem encontrado o livro certo que é essa frase que virou até Ima demais acho que é a frase que tiraram mais foto vou agir de novo a capa Rafa essa aqui linda a capa demais essa capa sou eu né? alto astral alto astral tá parecidinho esse foi esse foi o que você escreveu sozinho ou com a Thaís? esse foi o primeiro que é na verdade uma biografia do blog ah legal ele conta tudo do blog como que eu coloquei no ar tudo então ele na verdade ele interagiu tem uma parte que você pode escrever o seu livro no final escrever o teu só fazendo um parênteses tem vontade de escrever já começou a escrever alguma coisa já começa a escrever várias coisas entendeu? a gente lê um livro já fica não gostei muito desse final calma aí vamos pra ver que um negocinho diferente continua e aí bom esse foi o primeiro então foi diferente assim porque ele é um livro mais que é uma biografia do blog ele conta meus encontros com os autores com atores e conta uma parte muito bacana que eu gosto que o pessoal gosta de ouvir que é as stalkers como é que eu consegui chegar perto de alguns autores internacionais é muito difícil deu uma de stalker sim fiquei horas o Nicholas Sparks eu fiquei 5 horas na porta do hotel pra ver ele tem que dar pra conseguir tem que chorar eu chorei você vira a melhor amiga da secretagem tem que dar aquela chorada infelizmente esse aqui é o blogueiras.com lindo também adorei a carta é linda né foi a Tati Machado que fez essa coisa de olho de gatinho assim com biquinho que é muito bacana e são 8 blogueiras contando 8 histórias de blogueiras e de booktubers e a Thaís tem o conto dela e eu tenho o meu minha vida me trouxe da Thaís eu pensou em existir perfeição em existir a perfeição em existir a minha personagem estuda turismo ela vai sempre nos lugares pra conhecer e falar no blog dela ai que bacana como é que foi essa experiência de fazer um livro juntas vocês e mais outros a gente escreveu separado então assim na verdade foi totalmente solo assim um processo pra não repetir tema não na verdade quem fez isso foi a Tati mas por incrível que pareça ninguém escreveu nada nem nome nem nada parecido é muito diferente por exemplo a história dela foi o que ela contou mostrando turismo e tal passa em gramado e o meu é uma personagem chamada Mafalda é um homem que não é muito comum aqui no Brasil mas é por causa da personagem que eu sou muito fã e ela ela chega no quarto dela um dia e o personagem favorito dela tá na poltrona dela uma ai que doce eu quero eu quero foi inspirada em A Rosa Púrpura do Cairo do Jalen que aconteceu no cinema então eu passei a transposição pra ficção pra mesmo pra dentro do quarto dela e a gente tem tido uma resposta muito bacana disso são oito histórias que o pessoal tem gostado muito pedindo continuação né Thaís pedindo livro pedindo livro só da história eu já comecei a escrever a história Thaís que vocês realmente fazem um trabalho tão legal tão genial que é que é uma coisa que vocês gostam mas que tem uma importância pra nossa sociedade muito grande que é formar leitores que é trazer o pessoal pra literatura pra histórias bacanas né pra esse eu vou dizer não pra esse hábito que uma vez me corrigiram não é um hábito Daniela é um prazer gente o programa está acabando mas não fica triste não porque na próxima segunda-feira tem mais às nove horas da noite educação se você não se envolver não rola dias felizes pais do eu e até lá em uma parada qualquer um enxame de garotos invadiu o ônibus vinham carregados de livros e cadernos e budigangas e não paravam de falar nem rir falavam todos ao mesmo tempo aos gritos se empurrando e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto